Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de terminados. Este vídeo de terminados veio mais rápido do que eu achei, mas eu acho que está na hora de fazer terminados, se calhar um bocadinho com mais frequência, em vez de 3 em 3 meses, se calhar 2 em 2 meses, e não ter vídeos tão, tão longos. Portanto, vamos tentar que estes próximos terminados sejam um bocadinho mais rápidos do que os últimos que eu tenho feito. Hoje, se não conhecem estes vídeos, hoje eu vou mostrar-vos todo o meu lixo cosmético. Normalmente encho um sacalhão de produtos que escolhi até ao fim e dou a minha review rápida sobre eles, se gosto, se não gosto e se voltava ou não a comprar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com o Wild, que para além de ser um terminado recorrente aqui no canal, é a colaboração desta primeira parte do vídeo. Vocês já sabem que eu trabalho com o Wild há algum tempo, é uma marca que eu adoro. A Wild tem desodorizantes e géis de banho recarregáveis. Vocês podem comprar a case de alumínio e ter depois só as recargas, que é tudo feito em bambu. Os ingredientes são naturais e é eficaz. Foi assim que eu conheci a marca, comecei com os desodorizantes. Eles agora também já têm os géis de banho, também podem ter uma case de alumínio exatamente igual e comprarem só os refills que também são feitos de bambu. Vocês podem também ter isto em modo subscrição, se quiserem, eu normalmente vou comprando, porque às vezes dá-me para um mês, outras vezes dá-me para mais do que um mês, então eu vou comprando, mas vocês podem também ter em método de subscrição, três em três, quantidades de três em três. Ou podem fazer de três em três meses de ter três refills, ou fazer de três em três meses de ter tipo três géis de banho, três recargas. E vão realmente só vir as recargas, eles têm imensos cheios de edição limitada, da linha permanente, como já vos disse várias vezes, quem acompanha aqui os vídeos já sabe, já está forte desta conversa. Coconut & Vanilla é o meu favorito, mas obviamente eles têm sempre edições limitadas, que eu adoro e tenho que estar sempre a experimentar. Já estive aqui a ver o meu saquinho, eu fiz terminados há cerca de dois meses, portanto, normalmente um refill dá-me para um mês, portanto sim, tenho duas recargas que utilizei nos últimos dois meses vazias, portanto, este era o cheiro de edição limitada de Spiced Orange & Pear, portanto, laranja com especiarias e pera, era muito fixe, e o Prosecco & Winter Berries, este aqui era um bocadinho mais doce, mas também gostei muito, eu adoro todos, eles são todos super eficazes, depois na verdade só vai mudando os cheiros, também tenho, que estava aqui nos meus terminados, a minha primeira recarga do gel de banho, que pela descrição eu nunca esteve aqui a gostar, que era de menta e aloe vera, e na verdade, eu acho que fiz isso aqui várias vezes, tipo, o gel de banho é ótimo, porque este cheiro, a mistura de menta e aloe vera fazia-me lembrar tipo de um lanciê. Anyways, fazes por uma lavabé a pele, deixa a pele suave, muito, muito fixe, tenho recargas, estas recargas vazias, e quero-vos mostrar, para as próximas edições limitadas, que será para o mês de Abril, e acho que de Maio também, não tenho certeza se vai até ao fim de Maio, mas pelo menos até a meados de Maio, vamos ter 3 novas edições limitadas, a primeira é a que eu estou mais entusiasmada, porque a Wilde já teve várias vezes, aliás, eu acho que tem tido todos os anos, a edição limitada da recarga do desodorizante, eu acho que eles também vão ter no gel de banho, mas no desodorizante, eles já tiveram várias vezes a recarga de melancia, e este vai ser Elder Flower e Watermelon Spreece, portanto, é melancia e tem aqui também a Elder Flower, é um bocadinho, é uma melancia um bocadinho de nada mais floral, mas eu gosto muito deles, sempre que vejo o refill de melancia, eu compro, compro sempre, tem sido sempre das minhas favoritas, também vamos ter, em termos de edição limitada, Rainforest Oasis, este nunca houve antes, de todos estes 3, é o meu segundo favorito, é muito fresquinho, que é este aqui, e por fim, temos o Pink Great Fruit and Lime, que é assim mais cítrico, mas não é muito doce, o que é fixe. Já sabem que tem o meu código de 20% de desconto, para gastarem tudo o que quiserem no Wild, seja, cases, recargas, shower gels, desodorizantes, o que quiserem, e já sabem que se usarem os desodorizantes, para pôr a recarga é muito fácil, é só nos botões aqui de lado, nas antigas, as novas já não têm este sistema, mas nos dois casos, é só clicarem nos botões, e literalmente porem a recarga aqui, se tiverem uma vazia, antes, têm que baixar tudo, para se poder trocar. Já sabem que eu adoro o Wild, a minha experiência tem sido ótima, nos últimos 3 anos, em que tenho estado a utilizar, e já sabem, podem utilizar o meu código de desconto, neste caso vai ser Rita April, para o mês de Abril. E agora, voltando ao saco, temos aqui 3 shampoos secos, e é aqui que se vê a diferença, porque eu quando só uso o da Living Proof, vocês não veem tanta quantidade de shampoos secos, mas claro, o Living Proof tendo acabado, eu tive que, eu tinha aqui algumas opções mais em conta, para experimentar, e lá está, eu gasto isto com muito mais, todos os outros shampoos secos, eu gasto com muito mais rapidez, do que o Living Proof, portanto, e há 2 meses, este Living Proof já estava tipo, quase no fim, e portanto, nos últimos 2 meses, estão a ver a quantidade que mandei abaixo, foi tipo, vá, 1 terço de Living Proof, e 2 inteiros mais baratos. Living Proof, Perfect Hair Day, é o meu shampoo seco favorito, vocês já sabem, é caro sim, eu acho que não devia ser tão caro, mas eu acho que vale todos os cêntimos, e eu já tive, já perdi a conta, a quantidade de shampoos secos destes, que eu já tive, bate todos os outros, que eu já experimentei no mercado, e se viram o meu haul, vou por aqui em cima, se viram o haul que eu fiz há pouco tempo, viram que eu comprei um destes, também tipo o Jumbo, comprei o grandão de 355 ml, para ver se me dura uns meses, porque lá está, estes aqui, são os que mais me duram, são os que melhor me deixou o cabelo, são os que cheiram melhor, são os que eu mais gosto, embora, eu devo dizer que em termos de cheiro, este Elvive Dream Long Dry Shampoo, também era fixe, se é potente, como o Living Proof, nem pouco mais ou menos, tipo, imagina, eu tinha que aplicar 3 vezes mais quantidade, do que o da Living Proof, e ele é boé fino, e não tem aquele toque tipo, parece que lavámos o cabelo, sabe, parece que o cabelo ficou boé seco, mas não dura muito, no dia seguinte já está uma porcaria outra vez, pá, não é mau, estão a ver, mas ainda assim, se formos para baratos, prefiro Batiste, embora, o cheiro deste é top, se vocês conhecem o cheiro da linha Dream Long, é um cheiro assim, muito afixe, este tem esse cheiro, e em termos de cheiro gosto, boé, mas no resto não é tipo incrível, e este aqui eu comprei, já não sei porquê que eu comprei, comprei este numa loja em Lisboa, ao pé do Saldanha, porque eu precisava de shampoo seco com urgência, é de uma marca francesa, que eu não conhecia, que é Voluderm Paris, e hoje tem o shampoo seco purificante, que diz que limpa o cabelo, e absorve o excesso de sebo, e deixa o volume desde a raiz, não amei, tipo, não tinha um cheiro bom, era bem empoeirado, até agora, eu abri tipo a embalagem, e saio tipo pedaços de shampoo seco, deixava o cabelo muito branco, e tipo, it was fine, sabem, não era incrível, pronto, anyway, se também não foi caro, isto custou bem uns 3 ou 4 euros, não me engano, mas ainda assim, não amei, nada bate isto, sinceramente, isto é o melhor shampoo seco do mercado, temos um shampoo gigantesco, da Crasto, não é verdade, acabei de ver que ainda tem aqui um restinho, achei que isto já estava meio terminado, bem, isto também só deve dar para mais uma vez, tem isto há que séculos, eu já tive Blonde Absolu, este especificamente, o Ban Lumière, já tive isto mil vezes, em pequenos, e decidi, acho que foi ano passado, decidi adquirir o grande, que tem meio litro, isto literalmente é meio litro de Blonde Absolu, e eu adoro, para cabelos com highlights, portanto, mais claros, caramelos, loiros, com madeixas, isto é top, eu adoro, porque hidrata o cabelo, mas não é tipo um shampoo roxo, que matiza o cabelo, e deixa um bocado para o seco, se não querem algo, tipo, se querem um shampoo para loiras, que não é, bem agressivo, como o shampoo roxo, mas que hidrata o cabelo, e dá luz e luminosidade, às vossas tipo madeixas, this is the best, eu já tive N vezes, e pá, adoro é, claro que agora vou, eventualmente vou voltar a ter, porque este shampoo, tipo, na verdade eu não conheço nada no mercado, parecidos, mas shampoo para loiros, que os iluminem e hidratem, subtilemente como este, não há muito, ainda em cabelo, querastase outra vez, tenho que ver querastase, you guys, eu amo querastase, já, mais dois querastases, querastase nutritivo, masque intense riche, máscara para hidratação, isto é, se vocês quiserem uma linha, esta linha nutritiva, se vocês quiserem para cor cabelo, de muita seco, é esta linha que vocês precisam, se quiserem para comprimentos, muita secos, também é esta linha que precisam, eu no meu caso, eu tenho cor cabelo de oleoso, mas tenho as pontas sequíssimas, 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 então a máscara é o meu produto favorito, da linha, mas se vocês tiverem o cabelo, overall, todo seco, toda a linha nutritiva, vai ser top para vocês, já tive isto um monte de vezes, eu acho que já falo desta linha, pelo menos, eu acho que a primeira vez, que eu experimentei isto, foi na altura, foi antes da pandemia, portanto estão a ver, há 5 anos, que eu já uso isto on e off, já tive para aí 3 ou 4 vezes, amo profundamente, esta linha foi reformulada, e ainda está melhor do que já era, mas eu já era fã dela, muito antes da reformulação, e querastase ainda, temos um, como é que se chama, protetor térmico, este é da linha Génesis, a linha rosa anti-queda, que eu também utilizei muito, durante o ano passado, isto eu abri, no ano passado, quando estava a fazer aquele tratamento, mesmo hardcore, para o meu cabelo crescer, etc, e estava a usar a linha Génesis, a linha Génesis para queda de cabelo, é excelente, e eu estava também a usar o protetor térmico, da mesma linha, só que eu demorei muito tempo a acabar, entretanto, acabei com o gel, acabei com o shampoo, acabei com o condicionador, acabei com, por acaso ainda tenho ali uma máscara da Génesis, que ainda não acabei, mas o protetor térmico, demorei um bocado a acabar, acabei agora, estou a utilizar, neste momento, o protetor térmico reformulado, desta linha, da Nutritive, e estou a gostar mais, portanto, embora eu goste muito do cheiro desta, eu gosto mais do cheiro desta, na verdade, mas em termos de efeito, brilho e seduzidade do cabelo, eu prefiro a Nutritive, mas a Nutritive realmente é mesmo para hidratar, e nutrir os comprimentos, e então eu sinto que realmente o cabelo fica mais bonito, com o, portanto, o térmico Nutritive, eles são um bocado diferentes, no entanto, eu acho que este é mais tipo, acima de tudo, para fazer assim, com que o cabelo não caia, portanto, eu neste momento, como o meu cabelo já não está a cair muito, eu senti mais diferença, quando passei para a Nutritive, mas também é fixe, aliás, a linha Génesis é toda muito boa. Temos um perfume, um Viva La Juicy, este foi daqueles de edição de metade, este é o Viva La Juicy, e o de Parfum Rosé, curiosamente, todos os Viva La Juicy que eu tinha, este era o que eu menos gostava, mas dei prioridade do acabar, que não faz muito sentido, eu sei disso, quando não gostamos tanto de uma coisa, não é que eu não gostasse, tipo, eu gostava boi dele, let's face it, mas dos 4 que eu tenho, o Gold Couture, que é o meu favorito, o Glacé, o Sucré, e este Rosé, este era dos 4 que eu menos gostava, estão todos a menos de meio, estavam todos a menos de meio, e eu decidi que este era o primeiro que eu ia acabar, e acabei com ele, top. Este aqui eu acho que ainda existe, os outros todos de edição de metade que eu tenho, não existem todos, mas este ainda existe, se vocês gostarem de um perfume que seja doce, mas com uma faceta bastante floral, vocês são capazes de gostar disto, e ele é bem intenso, é mesmo um monte de parfum e é intenso. Temos o Rose Argan, eu não sei se estou a senil ou não, porque é que eu acho que isto apareceu, acho que isto apareceu nos últimos terminados, porque é que eu voltei a pôr isto aqui, eu acho que voltei a pôr isto aqui, porque eu quero ir deixar a embalagem à leste, é assim, das duas, uma, ou eu estou a senil e eu não tinha ainda isto nos terminados, ou eu não estou a senil, e estou a senil ao mesmo tempo, porque pus isto na caixa, para não me esquecer de levar o pote vazio à leste, porque se vocês levarem, eu acho que são 5 potes, já agora digo, reciclado, exatamente, traz de volta 5 potes pretos à leste limpos, com este logo tipo, e leva uma máscara fresca de rosto, grátis, que é isso que eu quero fazer, eu tenho a limpar da potes, portanto, eu acho que foi por isso que eu pus isto aqui de novo, é o melhor condicionador corporal que existe no mercado, ever, marcas caras, marcas baratas, Rose Argan é vida, e eu estou mortinha para comprar um novo, e o cheiro do Rose Argan é incrível, o ingrediente principal dele, é o óleo de argão, óleo de castanha do Brasil, baunilha, e... absoluto de rosa, a rosa não se sente, vocês sabem que eu não sou fã de rosa, isto é incrível, eu tenho que guardar este pote, como vos disse, para ir lá a Lush, e obviamente não só vou querer a minha máscara fresca, como vou querer comprar outra coisa destas. Ainda em produtos de corpo, hidratação de corpo, temos o gel creme da Neutrogena, 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 esta é da linha Hidrobus, vocês já me viram falar várias vezes dos produtos do rosto desta linha, e eu acho que também já falei várias vezes do creme de corpo, isto é o We Fish no verão, eu não sei porque é que só o acabei agora, mas eu acho que ele já estava mesmo no fim, no verão se vocês querem um gel, gel creme hidratante para o corpo, que absorva muito, muito rápido, e que tenha uma sensação fresquinha, ou este da Neutrogena, ou as manteigas não, os body iogurtes da Body Shop, são assim tipo as minhas escolhas preferidas, muito rápido de absorção, muito levezinhos, muito hidratantes, mas toque seco, top, top, top. Este claro é um bocado mais barato do que os da Body Shop, em termos de cheiros, os da Body Shop são muito mais agradáveis, mas são todos no geral muito bons. Este 400 ml, eu demorei bem tempo a acabar, isto vocês não precisam muito, porque isto estica muito bem, e hidrata muito bem a pele, sem pesar, porque eu gosto muito. Finalmente cheguei até ao fim com isto, mas isto durou séculos. A Elisaveca Ser 100, Collagen Ceramide Coating Proteinative Treatment, isto disse muito rápido, mas vocês perceberam, é uma máscara de ceramidas e colagênio, e proteína para o cabelo, isto é uma marca coreana, é a Elisaveca, que não se deve dizer assim, isto basicamente é um género de dupe de Olaplex, mas a um custo muito mais em conta. Já é, acho que a segunda que eu gasto destas, e já em comenda a terceira, aliás, já estava aberta. Eu amo isto, isto vocês têm que pôr, já depois de pôrem o shampoo, põem isto no cabelo, e deixam atuar, ele diz 10 a 20 minutos, eu gosto de deixar tipo os 20 minutos, e depois se retiram, e o cabelo fica brilhante, sedoso, perfeito. É tipo, parece que meteram um gloss no cabelo, só que sem sentirem que tem gloss no cabelo, é o melhor dos dois mundos, top, 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 e é muito em conta. Mais um esfoliante de cor, igualzinho ao do mês passado, se não me engano, porque eu tinha dois destes, houve um que saiu numa, num calendário de advent, e outro que saiu tipo numa beauty box, ou uma coisa assim, que é o esfoliante Deluxe, da Rituals, do Ritual of Jink, que é o meu cheiro favorito. Estes esfoliantes são ótimos, porque são bem abrasivos, tem pedregulhozinhos abrasivos, e que fazem uma grande esfolição, mas ao mesmo tempo tem tipo, uns óleozinhos na fórmula, e deixam a pele bem suave. Vocês não precisam de pôr creme hidratante, depois de utilizarem estes esfoliantes. Quer dizer, não são todos da Rituals, há uns que são, que não têm tipo aquele óleo a envolver, e então não deixam aquela hidratação na pele, são só bem abrasivos, que eu também gosto. Depende, depende do... Depende, para o que é que é. Se for, por exemplo, para autobrasador, eu prefiro estes abrasivos, que não tenham óleozinho, porque depois, se tiver óleozinho, o autobrasador parece que não agarra bem, mas tipo, pode ir à dia, ou para uma esfoliação semanal, sem autobrasador, estes com óleozinho, são bem fixos, porque deixam-vos a pele esfoliada, e ao mesmo tempo, bem hidratada, e a bué é tipo, apaziguada da esfoliação, que eu adoro. Temos aqui, algumas máscaras de tecido, eu este mês lembrei-me, que tipo, tinha bué máscaras de tecido, e decidi usá-las, porque a verdade é que eu não usava à bué, eu andava a me esquecer de ter máscaras de tecido. Então, utilizei duas de olhos da 111 Skin, que eram as Creole Deep Puffing Eye Masks, que eu gostei, não eram nada de especial, mas usei em dias diferentes, e senti que me hidratou a zona de baixo dos olhos, eram daquelas de hidrogel, estas que eu adoro, já tive várias vezes, aliás, ainda tenho ali algumas, da Beauty Pro, a Master Marca, já vos disse várias vezes, os patches de retinol, com vitamina C e aloe vera, ótimos, estes são daqueles que, não são de hidrogel, que quer dizer que não escorregam pela baixo, que eu gosto, utilizei uma das máscaras de lábios japonesas, que trouxe do Japão, esta era de cheiro a melão, melão não, meloa, o sabor era ótimo, tipo, o lábio ficou a saber a meloa, que era ótimo, mas era bué escorregadio, eu tenho ali mais, eu comprei uma catrafada delas, eu tenho mais, tenho que perceber se todas são assim, mas desta marca especificamente, é tão gelatinoso, que eu tinha que estar a agarrar assim, durante os 10 minutos, porque ela literalmente, tipo, que bocado chato, e tenho aqui uma, uns pimple patches, clarity blemish stickers de Pixi, que eram ótimos, tinham ácido silico e sica, aqui vinham, acho que vinham 12, já não me lembro ao certo, e utilizei todos até ao fim, eram muito, muito bons. Ah, temos aqui também um creme de corpo da Rituals, o Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream, igualzinho, que saiu agora na Beauty Box deste mês, mas este é de 100 ml, também saiu no meu Beauty Box, ou no clandar de evento, e eu adoro estes cremes para levar para viagem, vocês já sabem que tudo o que é Rituals, eu na verdade gosto sempre muito, ainda, falando em Beauty Boxes, tínhamos aqui um sabonete, que saiu também no meu Beauty Box, que era de rosa doce, que era de uma marca que é Grun, eu não sei se isto não é alemão, era assim uma cena, por acaso, pera, sabonete, que cheirava à rosa, gostei muito dele, já o acabei, por acaso, não durou foi muito tempo, eu senti que, eu sei que isto era full size, mas eu senti que isto durou-me, duas semanas, eu sei, eu também tomo um bocado de banho a mais, às vezes tomo 2 a 3 banhos por dia, dependendo se vou treinar ou não, mas, 2 a 3 semanas para um sabonete, quer dizer, depende do preço que se paga por sabonete, mas, não achei que durasse imenso tempo, mas até gostei, acho que para cheiros de rosa, foi dos mais agradáveis que eu senti, temos creme de mãos, da Rituals também, boa é Rituals, este é o Ritual of Jing, mais uma vez é o meu favorito, eu amo o Ritual of Jing, Night Rescue Hand Mask, este creme de mãos de noite, eu já experimento em alguns diferentes, já experimento em o branco, o do Sakura, já experimento em o vermelho, o Aria e o Aveda, e este do Jing, é bem mais espesso do que os outros, porque este é máscara de noite para as mãos, e não é tipo creme de noite para as mãos, se as vossas mãos estiverem em SOS, isto é a melhor cena de sempre, porque é tipo, parece uma cera bálsamo, máscara, é rico para pôr nas mãos, quando se vão deitar, este é daqueles que vocês sentem, que as vossas mãos estão pegajosas, vocês não podem tocar em nada, porque é tipo, parece que tem uma cera nas mãos, mas se vocês meterem mesmo isto, antes de se deitarem, e dormirem com isto, assim, de manhã, mãos perfeitas, amo, 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 acho que não é para todos os dias, acho que isto é bom para ter no inverno, portanto, acabou na altura perfeita, porque no verão, acho que isto vai ser um bocado too much, os meus mãos até, pronto, como eu tenho a rotina de pôr todas as noites, acho que até ficam bem hidratadas, mas no inverno, it's good. Rituals, mais uma vez, Rituals, patrocínio, isto já está a ficar ridículo, temos uma mini espuma de banho do Legend of the Dragon, era a edição limitada de Natal deste ano, que eu adorei, pá, já chega de Rituals, já chega de Rituals, por acaso não chega, tenho aqui velas da Rituals, oh meu Deus, ok, temos três velas, não, duas velas, três velas, quatro velas da Rituals, é assim, eu agradeço as velas todas que se iram no calendário de bebeiros, portanto, temos Orris Mimosa, que foi o meu chefe favorito, são pequeninas, Smooth Violet, que não adorei, eu não gosto muito do cheiro violeta, Savage Green, que também já tinha experimentado, eu gosto muito, e Wild Fick, que eu tenho os pauzinhos, o micado e a toque, portanto, Orris Mimosa e Wild Fick, são os cheques que eu mais gosto, das linhas Deluxe. Um óleo de limpeza para o corpo, para o banho da Bioderma, estava mortinha para experimentar isto, isto não é tipo um cleansing oil de rosto, isto é para limpar, é como se estivessem a substituir o gel de douche para o banho, com o óleo de douche, bem e também adorei, já experimentei o da Nivea, também adorei, e este da Bioderma, também é ótimo, se vocês estiverem com a pele desidratada, ou assenhada por algum motivo, isto funciona muito, muito bem. Temos o melhor cleansing oil, que eu já experimentei até hoje, da IONIQ, que chegou até ao fim, durou-me séculos, eu comecei a utilizar isto, final de julho do ano passado, portanto, estão a ver, terminou, ele terminou ainda em março, mas vá, durou mais que 6 meses, incrível, porque é bom, portanto, vocês só precisam de um pump, para retirar a maquilhagem mais forte, mais à prova de água, de maior duração de sempre, e tem um cheiro incrível, é barato, a IONIQ é uma marca coreana, que tem incríveis ingredientes, e pá, top, 94% de origem natural, em plantas, e é para todos os tipos de pele, e é incrível, isto tinha 200ml, e durou-me 6, 7, 8, 7 a 8 meses, portanto, este é o melhor cleansing oil de sempre, eu estou mesmo triste por isto ter acabado, mas bem, tenho outras coisas para utilizar, mas este sem dúvida que é algo que eu vou voltar a comprar. Temos uma bruma da marca portuguesa Olivia Green, eu disse-vos no mês passado, ou aliás, há dois meses, que não tinha custado nada do gel, para lavar a cara, porque o meu estragou-se, mas a bruma, que cheirava a pêssego, era muito, muito fixe, a minha estava boa, cheirava a pêssego, era bem intensa, hidratava bem a pele, e o cheirinho era viciante, por acaso, esta gostei muito. Cleanser, temos esta espuma, também coreana, da marca G9 Skin, e esta era a White in Milk Whipping Foam, isto tês de lembrar, mais agreste, mas isto tês de lembrar, ela é a mousse de Chanel, que eu tanto adoro, e vocês sabem, muito mesmo gento, há assim uma mousse espessa, um creme espesso, que depois desenvolve assim, uma mousse riquinha, boa é fixe, eu ainda assim gosto mais da Chanel, claro, também é muito mais cara, mas porque a Chanel não me deixa a pele um bocadinho desidratada, não me deixa a pele desidratada de todo, deixa-me a pele perfeita, este às vezes, era um bocadinho demasiado, porque deixa a pele, boa é limpa e purificada, às vezes um bocadinho, pó seca até, eu só utilizei isto à noite, depois de fazer o double cleansing, ou só utilizava à noite, ou só utilizava de manhã, não usava de manhã à noite, porque a gente sentia que era too much, mas é muito, muito bom, e limpa muito bem a pele. Isto eu estava a utilizar como passo do meio, dos meus passos de skincare, portanto, o sérum, me rifava com isto, o outro sérum, me rifava com isto, por aí. Este é o tónico hidratante, ritual japonês, da Revox, e era com leite de arroz, era tipo uma água hidratantezinha, que eu gostava de pôr, entre os meus passos de skincare, cheirava muito bem. Depois temos dois produtos da Heisenberg, temos o sérum, regenerante, liftante, isto era um sérum anti-edato, que eu estava a utilizar de noite. Honestamente não amei, já tive produtos que gostei mais da Heisenberg, não senti que fizesse tipo grande cena. No entanto, o creme que eu estava a utilizar como preparador de maquilhagem, este Energy Gior, era top. Eu utilizei muito isto, não tipo no dia a dia, quando não utilizava a maquilhagem, mas quando ia fazer uma maquilhagem, tanto que fosse em mim, como em clientes, eu utilizei muito isto, porque para além de ser um creme de dia hidratante, era meio dourado, eu acho que vocês conseguem ver lá o fundo, ele era assim meio dourado, tinha um perulado metalizado dourado, que deixava a pele luminosa glowy, e debaixo da maquilhagem funcionava muito, muito bem. Ainda falando, em primers hidratantes, que deixam um glow na pele debaixo da maquilhagem, outro muito do mesmo género, é este da Elamise. Este aqui não deixava tipo uma cor especificamente, enquanto este deixava um perulado dourado, metalizado, este era só tipo um glow extra, este era o Superfood Glow Priming Moisturizer, com kombucha, e era um hidratante que deixava um glow por o lado na pele, mas sem cor, não tinha cor mesmo, era tipo, era mais tipo champanhe, mas desaparecia por completo, e eu adorei. Este o utilizei mais em mim, não partilhei propriamente com clientes, mas gostei muito. Era um tamanho tipo deluxe, que apareceu numa caixinha, mas gostei muito isto. Temos dois, mini, Sol de Janeiro Bum Bum Cream, estes estão sempre a sair, ainda na próxima caixinha de maio vai sair um destes. É como vos disse, eu adoro este creme, mas acho que não compensa ter estes tamanhos pequeninos, porque isto literalmente está para uma utilização, ou meia utilização, ou duas utilizações, e acabou. É um creme que eu gosto muito do cheiro, é um creme que eu gosto do efeito, gosto que ele seque rápido na pele, e não deixe a pele pegajosa, mas preciso também dos maiores. Dois cremes de noite, que eu acabei, temos o número 1 da Chanel, da linha número 1, mas o creme normal, eles têm o creme Riche, e o creme normal, e eu acabei com o creme revitalizante de camélia normal. Utilizei isto à noite, gostei muito. Vou manter o packaging, porque isto é, vocês podem comprar o refill, eu adoro estas coisas de comprar os refills, acho isto maravilhoso, vocês já sabem, por isso é que eu gosto tipo das wilds da vida, etc. Estes cremes desta linha número 1, vocês podem depois só comprar a recarga, e então eu vou manter o packaging de vidro, com a tampinha, e vou só comprar a recarga depois, gostei muito, muito, muito deste creme número 1, para a noite principalmente, porque isto é, era hidratante com alguns cuidados anti-idade, e revitalizante, e deixava a minha pele hidratada, e era riquinho o suficiente, sem ser demasiado rico para a noite. E outro creme de noite, que eu gostei também, este aqui já estava a terminar, e entretanto gastei este, porque também não é um tamanho muito grande. O Ultra Repair Cream, da First Aid Beauty, que já apareceu aqui mil vezes no canal, é um creme básico, rico, hidratante, que eu pessoalmente gosto muito para a noite. Já tive N vezes este, e também gastei mais uma vez, um de 56 gramas. Dois cremes de olhos, temos o da Bioma, o Deep Puff Brightening Eye Gel, eu gosto muito da Bioma, gostei muito deste creme gel para o dia, para a noite não era rico o suficiente, eu à noite eu preciso sempre um bocadinho mais, não sei se é do Double Cleansing, se é, não sei, a minha pele se calhar está a mudar um bocadinho, para a noite eu preciso de ser, mas um bocadinho mais ricas, ou se calhar sou eu que já me habituei a ir dormir toda tipo Glazed Donut. A verdade é que a minha pele não come tudo, sabem? Mas eu gosto de texturas mais ricas à noite. Isto para a noite não era suficiente, eu para a noite gostei muito de utilizar este, estava a utilizá-los em simultâneo, este dia e este noite. Este aqui é um gelzinho com ácido hialurónico, e vitamina C, que ilumina e hidrata, sem deixar a zona de baixo dos olhos pesada, hidratava-me o suficiente sem deixar isto pesado, e secava muito rápido, ótimo para depois ter maquilhagem. Este eu já achava um bocadinho mais riquinho, e embora a textura seja tipo um gel, só como ele tem tipo umas bolinhas, este é o micro creme dos olhos da Chanel, o Hydra Beauty, como ele tem umas bolinhas que tem tipo óleo de camelo e encapsulado, era mais, não era a sensação de aplicar, mas depois nos olhos era mais tipo riquinho, mais hidratante e mais intensa, e este para a noite era top. É mesmo um grande creme de olhos, e estava a gostar muito para utilizá-lo à noite. Aliás, a linha Hydra Beauty é toda top. Temos um sérum de ácido hialurónico que eu gastei, da Avene, o Hyaluron Active B3, que eu gostei muito. Este tinha ácido hialurónico e niacinamida, adorei este sérum. Estou a utilizar agora niacinamida e ácido hialurónico separados, mas se quiser é um sérum que tenha os dois. O que eu mais gosto até costuma ser o da Inquilice, mas este ficou logo a seguir. É uma boa combinação, e uma boa textura absorve rápido. E em termos de creme, sérum de vitamina C aliás, este coreano também gostei muito, que era da marca Godal. Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum. Era bom para manchas de hiperpigmentação, luminosidade, todas as coisas que a vitamina C nos ajuda com, e gostei muito. Em termos de sérums coreanos, ainda assim eu continuo a gostar mais da Cosrx, mas pronto. Tenho aqui uma opção que é mais estável, pelo menos. Era uma textura um bocadinho mais rica, era mais tipo um gel, e vocês conseguem ver que está aqui um bocadinho nas paredes a escorrer. Era um bocadinho mais espesso, não era a textura mais tipo de rápida absorção, mas eu gostei, sinceramente. Isto eu vi nos vídeos da Laura Lee, depois encomendei, gostei muito. Ok, muito rapidamente, temos aqui alguns tamanhos de viagem, e depois temos só maquilhagem. Então, tamanhos de viagem. Um sérum de Innisfree, o Intensive Hydrating Serum com chá verde. Gostei. Um sérum de hidratação normal que eu gostei, eu levei isto para a viagem, e it was ok. Temos uma bruma do Ritual of Karma da Rituals, Hair and Body Mist, do cheiro Ritual of Karma. Eu não sou muito fã destas brumas, deve ser o único, dos únicos produtos da Rituals que eu não sou fã, tipo as brumas eu não sinto que façam nada para mim, porque o cheiro disto não permanece, não hidrata o suficiente, é tipo, it's fine. Ainda temos um creme de mãos da Chanel dos Minis, há uma edição limitada de cremes de mãos do Chance, que tem os três creminhos com os cheiros do Chance, que é a minha linha favorita da Chanel. O Chance clássico, que era este, que foi o que eu terminei, que tinha 20ml, eu levei para a viagem, isto é top para levar para a viagem, e depois ainda tenho o Fresh, o Ofresh e o Atantra para usar. Top. Creme de mãos que absorve super, super rápido, muito super leve e deixa a pele muito cheirosa e muito hidratada. Temos também um retinol intenso da Sun by Me, que eu levei para a viagem, era 0,1%, gostei muito. Eu uso o creme desta linha de olhos e adoro. O sérum também é muito fixe, mas o creme de olhos destaca-se. E um cleanser da Bioma, o Creamy Jelly Cleanser, que também vocês sabem que eu adoro a Bioma. Embora, este Creamy Jelly Cleanser, não o amei, sinceramente, mas deve ser dos únicos produtos da Bioma que eu não fiquei bem surpreendida. Ok, por fim temos maquilhagem. Temos um sérum da Kiko, Matte Face Base, que chegou até ao fim, não fiquei muito fã disto. Eu acho que isto já não existe. Um Sesh Fit. Isto não é um Sesh Fit. Como é que é o Sesh Fit? Oh, o Sesh Fit devia estar aqui, olha aí. Ainda não o pus aqui. Temos uma base coat da OPI e eu acabei o Sesh Fit mais ou menos na hora da altura. Isto era tipo a base para pôr debaixo do verniz. Eu normalmente comendo sempre base coats para não manchar as unhas. Neste momento ainda não pintei as unhas, mas bem. Temos um gloss da Sephora. Isto também já não existe, esta linha é da Sephora, mas este era o gloss Perfect Nude, que era mesmo tipo Perfect Nude. Temos um batom líquido matte do Jeffree Star, que era o tom Gemini, que eu usei imenso. Agora já não o estava a utilizar, na verdade ele veio aqui parar, porque ele já está seco. Mas ele está seco porque ele já não tinha quase nada. Eu utilizei-o imenso na altura quando o comprei. Um óleo da Clare Hans Mini, o Lip Comfort Oil no tom 03 de Cherry, que eu adoro. Tenho o Honey, o Pitai, gosto muito. Um pó solto. É raro eu acabar um pó solto, mas acabei um pó solto. Este até foi a Sarah Costa que me enviou de Londres, quando fizemos aquela troca das caixinhas. Sarah Costa, onde é que tu andas? Esta era da marca da Superdrug, é o Studio... As letras já apagaram. Mas esta é a marca própria da Superdrug, é o Studio... Acho que é a Studio London. E este era o Translucent Setting Powder, completamente translúcido. Acabei com ele por completo, ainda abri isto aqui, para ir mesmo com ele até ao fim. É capaz de ser o duplo mais esperto que eu conheci do Laura Mercier Translucent Setting Powder, a um preço muito mais em conta, mas este só se consegue comprar no UK. E por fim, para terminar, temos duas máscaras de pesteiras. A Lash Freak de Urban Decay, a minha favorita. Rip, a minha melhor máscara de sempre. E uma Lash Clash da Yves Saint Laurent, que eu também adoro. Duas máscaras caríssimas que eu amo. Esta continua a existir-me, eu deixo de estar tão seco, tão podre. E esta deixou de existir, era a minha favorita. Pronto, vou ter que arranjar, sem dúvida, um substituto. E chegamos então ao fim dos nossos terminados. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber em baixo nos comentários, se já experimentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos. tenham alguma sugestão de produto para me dar, para experimentar. E mais uma vez, não se esqueçam de pôr um gosto se querem que eu continue a fazer estes vídeos. Eu acho que, talvez seja um bocadinho de mais, dois em dois meses, mas acho que tem que ser, porque estes vídeos ficam sempre super, super longos. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.